Rios de Água Viva por Ruth Peckson Capítulo 4 A Escolha do Cristão, Eu ou Cristo Existem dois tipos de cristãos facilmente identificados e claramente distintos um do outro. Uma pergunta pode ser feita, como pode haver dois rios de uma mesma nascente que fluam tão amplamente separados? Devemos obter uma resposta para esta pergunta se quisermos escolher ser crentes espirituais e viver consistentemente como tal. Observemos a coexistência de duas naturezas em todo crente. Todo cristão está consciente de uma dualidade dentro de si mesmo. Parte dele quer agradar a Cristo, parte dele quer satisfazer cada demanda do ego. Parte dele anseia pelo descanso da terra prometida, outra parte cobiça as cebolas, os porros e os alhos do Egito. Parte dele anseia pelo descanso da terra prometida, outra parte cobiça as cebolas, os repolhos e alhos do Egito. Parte dele se agarra a Cristo, parte dele se agarra ao mundo. Há uma lei de gravitação que o puxa para o pecado e, ao mesmo tempo, uma lei de ação contrária que o puxa para Cristo. A explicação bíblica desta dualidade é que todo crente tem dentro de si duas naturezas, a natureza pecaminosa, adâmica, e a natureza espiritual, Cristo. A primeira epístola de João nos dá uma clara revelação desta verdade. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós, que lemos em 1 João 1, versículo 8. No verso seguinte, Deus faz provisões para os pecados dos cristãos. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lemos em 1 João 1, versículo 9. Os pecados e toda injustiça aqui mencionados são dos santos. Se não há pecado, então o crente não peca. Todo rio, por menor que seja, deve ter uma nascente. O apóstolo João sabia muito bem que algumas pessoas desejosas de santidade seriam tentadas a ir além da escritura. Por isso, ele usa uma linguagem muito drástica a título de advertência. Se dissermos que não pecamos, fazêmo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós, conforme 1 João, capítulo 1, versículo 10. Os pecados grosseiros, pecados carnais, podem ter ido embora de nós. Mas o que dizer dos pecados ocultos do espírito, o julgamento severo, a irritabilidade secreta, a atitude errada, o pensamento cruel? Então o que dizer dos pecados de omissão? Tenho mais medo de Tiago, capítulo 4, verso 17, do que da maioria de qualquer versículo da Bíblia. Ele me diz que o pecado não é apenas um ato ou uma atitude, mas é uma ausência. É o que eu não faço, que eu sei que deveria fazer. Quem então está sem pecado? Em todo crente há essa velha natureza que não pode fazer nada além do que pecar. Inerente a ela está uma incapacidade tripla. Ela não pode conhecer, obedecer ou agradar a Deus. Pelo nascimento físico, possuímos esta natureza ignorante, desobediente e desagradável a Deus, que se inclina para a gratificação e a glorificação do ego. Em todo crente, é uma nova natureza que não pode pecar. Inerente a ela está uma capacidade tríplice. Ela pode e conhece, obedece e agrada a Deus. Pelo nascimento espiritual, possuímos esta natureza conhecedora de Deus, obediente a Deus e agradável a Deus, que está inclinada à gratificação e glorificação de Deus. Pensemos por um momento no conflito destas duas naturezas em todo crente. Estas duas naturezas coabitam todo crente por toda sua vida. João escreveu aos crentes como se não esperasse que eles pecassem, porque tinham esta natureza de Deus. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, que lemos em 1 João capítulo 2, versículo 1. No entanto, ele fez toda a provisão para os pecados deles, porque tinham esta natureza de pecado do diabo. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, que lemos em 1 João capítulo 2, versículo 1. Deus não faz nenhuma tentativa para melhorar esta velha natureza, porque ela é incorrigível, nem para submetê-la, porque ela é irreconciliável, nem ainda para erradicá-la, porque ele tem uma forma muito mais maravilhosa de triunfar sobre ela. A coexistência destas duas naturezas diametralmente opostas em uma só pessoa inevitavelmente acarreta conflito. É o conflito de longas eras entre Satanás e Cristo, com a vida do cristão como campo de batalha. O conflito está personificado em Romanos capítulo 7. Cristo tinha entrado na vida de Paulo para possuí-la e controlá-la, mas outro contesta seu direito. Romanos 7 é a imagem de um cristão dilacerado por este conflito, indescritivelmente desconcertado e desencorajado. É este conflito que abala muitos jovens cristãos e frequentemente causam um eclipse total da fé ou um retrocesso gradual para o mundo. O primeiro passo para a vida cristã foi dado porque sua consciência foi despertada para a maldade de seus atos. Sua principal preocupação era com seus pecados. Ele procurou Cristo como seu salvador para que pudesse ter o perdão dos pecados. Na realização do perdão, ele experimentou grande alegria e começou a testemunhar de Cristo. Mas logo ele se vê fazendo as mesmas coisas novamente. Os maus hábitos persistem. O pior de tudo, a alegria em Cristo diminuiu. O coração fica frio e ele fica totalmente desanimado. Mas seu amor por Deus não se estime por completo. Algo nele clama por Deus. Enquanto outro algo contesta cada centímetro da reivindicação e controle de Deus. Ele luta contra o pecado. Ora pela libertação e faz todo o esforço em suas próprias forças para obter a vitória. Ele chega ao ponto onde diz, isso vale a pena? Um dia, à beira do desespero, clama por libertação. Ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que parece ser a sua queda total é realmente a sua hora de libertação. Ele teve que chegar ao fim de Romanos 7, antes de poder entrar em Romanos 8. Você está vivendo em Romanos 7 hoje? Você deseja conhecer qual é a saída? Consideremos a conquista da velha natureza. Deus nos deu instruções claras e definidas a respeito de nossa parte no destronamento do ego. Devemos condenar a carne. Deus condena a carne como sendo totalmente pecaminosa. Ele não vê nenhuma coisa boa nela. Devemos aceitar a estimativa de Deus sobre a carne e agir de acordo com ela. Isto parece fácil, mas é muito difícil. O padrão de Deus é muito exigente. Ele diz que não há nenhuma coisa boa, desde o centro até a periferia da carne. Ele condena seus desejos mais íntimos, como dito em Efésios capítulo 2, versículo 3. E seus feitos mais externos, que lemos em Colossenses capítulo 3, verso 9. No primeiro passo que Paulo deu para a vida no plano mais alto, foi condenar a carne e não confiar nela. Como dito em Filipenses capítulo 3, versículo 3 ao 4. Mas nós confiamos da carne. Nós a dividimos em boa e má. Certas coisas na carne condenamos como pecaminosas. Outras admitimos ser fraquezas. Mas há outra porção da carne de bom tamanho que classificamos como muito elevada e confiamos nela sem reservas. Fazemos um corte transversal na carne, na junta entre a boa e a má, e achamos que ela está bastante bem nas medidas. Nós vamos colocar a carne à prova. Pegue a coisa mais parecida com Deus na vida humana, que é o amor, e coloque o espécime mais puro dela em sua vida, ao lado de 1 Coríntios 13, que é o amor de Deus. Ele é sempre sofredor, sem nenhum vestígio de impaciência ou irritabilidade? Ele é sempre bondoso, sem rudeza ou dureza? Ele nunca procura seu próprio interesse por egoísmo ou ciúme? Será que ele não suspeita mal, mas é sempre sem interesse e desconfiança? Sua carne nunca se quebrou sobre este teste divino? Deus nos pede que condenemos até mesmo o corte transversal como sendo impura e não confiável. Devemos consentir com a crucificação do velho homem. Deus já crucificou o velho homem, mas devemos dar nosso sincero consentimento para a transação e considerá-lo um fato consumado. Este foi o segundo passo que Paulo deu para a vida no plano mais alto. Ele disse, eu estou crucificado com Cristo, que lemos em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Você consentiu com a sua crucificação com Cristo? Não pode haver reservas, não pode haver retenção de parte do preço. O eu inteiro deve ser considerado crucificado. Deus lhe pede que assine esta declaração. Eu sou crucificado com Cristo. Se você nunca o fez, será que o fará agora? Devemos cooperar com o Espírito Santo para manter o velho homem crucificado. O que Cristo tornou possível para nós, o Espírito Santo torna real dentro de nós. Mas somente com a nossa cooperação inteligente, Deus diz muito claramente qual é a nossa parte. Primeiro, considere-se morto para o pecado. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Lemos isto em Romanos capítulo 6, versículo 11. Através da crucificação do velho homem, o crente é liberto do poder do pecado e liberto do domínio do pecado. Toda a reivindicação do pecado foi anulada e ele foi morto para o pecado. A graça fez disso um fato consumado. A fé o torna um fato experimental. Pela graça, o velho homem foi colocado na cruz e enterrado no sepulcro. Pela fé, ele será mantido lá. Quando o cristão se considera morto para o pecado, o Espírito Santo o torna real. Quando ele continua a se considerar, o Espírito Santo continua a torná-lo real. Em segundo lugar, não tenha cuidado da carne, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências, que lemos em Romanos capítulo 13, versículo 14. No entanto, diariamente, a toda hora, temos o cuidado de renovar a vida da carne, alimentando-a com as coisas que a tornam gorda. Cuidamos da carne através dos livros que lemos, dos prazeres aos quais entregamos-nos, das companhias que mantemos, dos objetivos que seguimos. Você passa horas lendo romances e depois se pergunta por que não tem gosto pela Bíblia? O Espírito Santo vive do alimento espiritual. Você matando de fome de sua natureza espiritual, alimentando-a com cascas? Você está tentando alimentar o Espírito Santo no teatro, no cinema, na dança ou no baralho? Seus amigos mais próximos estão enfraquecendo você espiritualmente? É seu objetivo na vida ganhar dinheiro e todo o seu tempo e força são redobrados para atingir esse objetivo? Então não se admire se seu Espírito é franzino, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Assim lemos em Gálatas, capítulo 6, versículo 8. A lei de Deus do semear e colher no reino espiritual é tão implacável quanto no reino material. Se semeamos na carne, colheremos o que é carnal. Para qual deles você está semeando? Para a carne ou para o Espírito? Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Assim lemos em Romanos, capítulo 8, versículo 5. Inclinam-se é uma palavra forte. Para que coisas você está fixamente inclinado? E com que coisas você está habitualmente ocupado? Você inclina-se para as roupas ou para uma conta bancária? Nós somos responsáveis pela direção que nossas inclinações tomam. A que coisas você está inclinado? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que lemos em Romanos, capítulo 8, verso 4. O mundo julga um cristão em grande parte pelo seu caminhar. Mas o que pensa o mundo do cristão que caminha com ele seis dias da semana e se separa dele apenas o tempo suficiente para ir à igreja no domingo? Talvez você tenha dado o primeiro passo na vida cristã ao receber Cristo como seu Salvador. Você enfrentou a escolha entre o seu pecado ou o Filho de Deus e escolheu Cristo como seu Salvador. Mas desde então, sua vida tem sido uma longa jornada no deserto, cheia de derrota e desânimo. Você está cansado de tudo isso e seu coração clama por paz, descanso e vitória. Você está pronto então para o segundo passo? Deus coloca diante de você outra escolha. Eu ou Cristo? Cristo é o seu Salvador. Você vai deixá-lo tornar-se seu Senhor? Oh, a amarga vergonha e tristeza! Aquele tempo poderia sempre ser, quando deixo a piedade do Salvador, suplicar em vão e respondo orgulhosamente, tudo de mim e nada de ti. Contudo ele me encontrou. Eu o vi sangrando no amaldiçoado madeiro. Ouvi-o orar, perdoai-os, Pai. E meu desejoso coração, débilmente disse, um pouco de mim e um pouco de ti. Dia após dia, sua terna misericórdia, curando, ajudando, plena e livremente, doce e forte, e, oh, tão paciente, me trouxe para baixo, enquanto eu sussurrava, menos de mim e mais de ti. Mais alto do que os mais altos céus, mais profundo que as profundezas do mar. Senhor, o teu amor finalmente me conquistou. Concede-me agora a petição da minha alma, nada de mim e tudo de ti. Amém. Amém.